Boa noite 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 E eu cheguei, na hora da tua vez, a presença da meu pai afastar E eu cheguei, na hora da tua vez, a presença da meu pai afastar Eu vou cantar com muita alegria, vou aceitar essa presença da minha vida Eu vou cantar com muita alegria, vou aceitar essa minha vida Eu vou cantar com muita alegria Baiana, baiana 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 E eu cheguei mais outra vez. Apresenta meu maianá, boa noite, pouco. E eu cheguei mais outra vez. Apresenta meu maianá, boa noite, pouco. E eu cheguei mais outra vez. Apresenta meu maianá, eu vou cantar. Tô com muita alegria, oh venta, santai é nossa matizão Tô com muita alegria, oh venta, santai é nossa matizão Tô com muita alegria, oh venta Tô com muita alegria, oh venta